Olá pessoal, eu sou o Flávio Vieira e esse é o canal da aposentadoria. Hoje eu vou falar sobre o fator previdenciário e dar dicas de como fazer em certos casos para evitar a incidência ou reduzir a incidência desse fator em algumas aposentadorias. É muito importante entender o que é o fator previdenciário. O dicionário Ruaz conceitua o fator como sendo qualquer número ou elemento submetido a uma operação de multiplicação. Do ponto de vista semântico, o fator previdenciário pode ser entendido como uma operação matemática de multiplicação e divisão a incidir no âmbito previdenciário no momento de se apurar a renda mensal inicial de uma aposentadoria. Do ponto de vista jurídico, a lei 9876 de 1999 criou um instrumento como meio de desestimular aposentadorias precoces porque era muito comum até então a concessão de benefícios assegurados com idade de 45, 50 anos que já tinham tempo de contribuição. Essa fórmula matemática leva em consideração o tempo de contribuição e a idade do segurado no momento de concessão da aposentadoria. Para entender o fator previdenciário, eu vou colocar aqui ao lado a sua fórmula. Então, a letra F de fórmula é igual a TC, tempo de contribuição, multiplicado pela alíquota, que é 0,31, dividido por ES, que é a expectativa de sobrevida, multiplicado. Abre o colchete por 1, mais, abre parêntese, id, que é a idade, mais tempo de contribuição, que já foi falado, multiplicado por A, que é a alíquota de 0,31, dividido por 100. Bem, essa é a fórmula matemática do fator previdenciário. Como exemplo, vamos imaginar que uma mulher hoje com 50 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição resolva pedir aposentadoria. E, ao aplicar essa fórmula, nós teremos um fator previdenciário de 0,5977. Isso equivale a 59,77% do seu salário de benefício. Imaginamos que ela, então, tenha um salário de benefício de R$ 2.000,00. Com a aplicação do fator previdenciário, a sua renda mensal inicial será de R$ 1.195,40. Uma redução aí de 40%. Por isso que o fator previdenciário serve como desestímulo, para que a pessoa, então, desista de pedir aposentadoria e opte por trabalhar mais tempo e aí conseguir, então, aumentar a renda do seu benefício. O fator previdenciário está muito famoso nos últimos tempos, principalmente na boca de políticos, na época de eleição. Basta verificar no horário eleitoral gratuito, onde a maioria dos candidatos promete acabar com o fator previdenciário. É uma falácia. Até candidato a síndico de condomínio faz tal promessa. Como se fosse fácil acabar com o fator previdenciário. O fator previdenciário, agora em dezembro, vai completar 15 anos. E se não acabaram com ele até hoje, é porque realmente não é tão simples assim. Não basta falar. O que tem que ter, na verdade, é vontade política. E isso está em falta. Quando o assunto é aumentar os próprios salários, os nossos congressistas são bastante ágeis. Mas quando se trata do aumento ou evitar a redução da aposentadoria de milhões de segurados, os nossos representantes assumem, então, uma postura de cautela com as contas públicas. Utilizam dois pesos e duas medidas. Com relação a esse tema do fator previdenciário, há no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade com o fim de declarar inconstitucional a Lei 9876 de 99 e, com isso, derrubar o fator previdenciário. É a ADI 2111, cujo último andamento, agora de junho de 2014, teve como ingresso uma entidade representativa dos aposentados, na qualidade amicoscúria, amicos da corte. Agora, alguém acredita que o Supremo Tribunal realmente vai julgar essa lei inconstitucional? Para aplacar a dúvida, um fato é importante destacar. A maioria dos membros dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi nomeada por Lula e Dilma. E se Lula e Dilma, nos últimos 12 anos, não acabaram com o fator previdenciário, não vai ser o Supremo que vai acabar. Pessoal, no fundo, no fundo, os nossos políticos emitem para a gente uma mensagem subliminar, que é a seguinte, sabe de nada inocente. Então, eles subestimam a nossa inteligência. Para eles, nós não sabemos de nada mesmo. Mas, deixa eles pensando isso, que na hora do voto, nós vamos mostrar que nós não somos nada inocente. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha acrescentado, sido útil para esclarecer um tema tão comentado e tão pouco compreendido. Então, eu peço a sua ajuda para divulgar esse vídeo, clicando aqui abaixo em curtir. E se inscreva no canal, que o próximo vídeo será sobre a aposentadoria especial. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.